Oh, 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 oh Hoje é dia de alegria e de muita diversão A energia me contagia, é grande essa emoção Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Vamos juntos nessa dança Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Hoje é dia de alegria e de muita diversão A energia me contagia, é grande essa emoção Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Vamos juntos nessa dança Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Oh 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 Amém. 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 Acabou. Boa, mano. Boa, mano. Amém. 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 Ah, caramba! Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo? Não. Tá saindo aqui, velho. Tá passando a dor também. Olha o tchauzinho pra aqui antes de passar na Globo, velho. Olha o tchauzinho pra Globo amanhã. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?